Fala meu amigo, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem sim, graças a Deus. Tô bem demais, né? Só agradecer às pessoas aí por fazer o que aconteceu no sábado, as coisas aí. Como foi que aconteceu? Ah, aconteceu foi o seguinte, que no sábado eu tinha saído pra rua por volta do meu bicho. Cheguei, tinha um cheiro de quemar, mas fui olhar lá na frente lá, tinha um mato saltando fumaça. E nesse intermediário aí eu acreditei que não fosse nada de dentro de casa, né? Então eu voltei, chamei minha esposa pra gente ir na rua, que ia comprar uma coisa lá, ia fazer uma entrega dos dois doces, que trabalha com doce. E após nós voltamos a tempo de 40 minutos, quando nós chegamos, se demos de frente lá com uma multidão de gente, né? Um copo de bombeiro, só foi o menino aqui da frente que veio subir em cima da caixa, apagou o fogo, né? Pra não acontecer a trajetória de atingir algum vizinho, né? Foi uma lâmpada que estourou, foi? Não, o fio que juntou, acho que ele juntou e deu o circuito, e tudo que caiu em cima do caixão, da cama, nas coisas do quadro, eu acho que começou a espalhar por dentro da casa que morava, né? E nisso acabou com tudo, né? Entendi, entendi. E graças a Deus, de sábado pra cá, as pessoas ajudando a vizinhança, todo mundo, não tem como dizer, todos os clientes, amigos, pessoas que não cheguem a conhecer, a pessoa ajudando a maior força, aí chegando no cimento direto, areia. A irmã de obra aqui da vizinhança, né? Que não parou até me tirar a bagunça, os basculhos que foi tomado tudo. E ajudando até hoje, tá bem adiantado, tá numa velocidade tão tremendo, que eu não tenho nem como agradecer a Deus, né? Pelas condições que você tá aqui presente, tá vendo aí, tá quase pronta, já na coberta. E só agradecer a Deus e a todos que Deus contribuam, que eu não tenho como contribuí, né? Isso aí, na verdade, é uma... Deus prova aquele que Ele ama, né? Então, Deus lhe provou pra mostrar a você que Deus é contigo, né? As pessoas, os seus amigos que estão aqui, estão na maior força aqui, ó. Entendeu? Então, assim, que isso eu tenho certeza, né? Não fique triste, não, que Deus vai te dar... vai te sair em bobo. É emocionado, né? Tenho a minha razão que já não me tinha mais com os meus pais, minha mãe, né? Você trabalha de que hoje? Eu trabalho com dois caseiros. Você trabalha com dois caseiros, né? Eu trabalho com o fabrico e faço as vendas, né? Isso aí. Por conta. Aí, graças a Deus que eu não ativei o meu trabalho, que fica dentro da casa aqui, da casa grande, né? Entendeu? Então, aqui mesmo, né? Tá aqui, né? Gente, exatamente. Tá aqui mais uma amiga aqui, ó, dando uma força aqui, arrumando a casinha dele aqui. E mais a equipe de trabalhadores aqui, ó, dando uma força aqui, fazendo aqui a casinha dele aqui, galera. Então, aqui, tá aí o rapaz aí, né? Como trabalhador, então, galera, quem puder ajudar aí o rapaz aí, olha só, estamos fazendo aqui, ó, reformando.